Isto é Lisboa. Sejam bem-vindos a um dos maiores potes culturais de Portugal e da Europa. Impressionante, entrando aqui parece que entro-me noutro mundo. Não há aqui nada que me diga que estou em Portugal ou noutro país da Europa até. Aqui coabitam centenas de pessoas de diversas nacionalidades. Fui para o emblemático bairro de Martim Muniz, em Lisboa. Agora vou pedir Uber ou Volt. E quase certeza que o nosso motorista vai ser da Índia, do Paquistão ou do Bangladesh. Quase certeza. Aqui encontra-se um dos maiores grupos de imigrantes em Portugal. Olha, a nossa uva chama-se Atif. Neste vídeo eu vou entrar num dos maiores potes multiculturales do país. E há pessoal a vender-se na rua. Vou conhecer e entender os hábitos e os costumes desta comunidade. É de facto que a sexta-feira o dia é viver de outra forma aqui. Explorar os tabus. Uma coisa que eu não percebo é onde é que andam as mulheres, não se vê nenhuma aqui na rua. Este não é um vídeo de cariz político, mas sim um retrato transparente da minha experiência na maior comunidade indiana de Portugal. E por que viste vindo para Portugal? Por que Portugal? Viste aqui para o trabalho, para o dinheiro. Em Portugal, a comunidade indiana é composta por 34 mil pessoas, seguindo-se a comunidade nepalense, bangali e por fim a comunidade oriunda do Paquistão. Em Portugal, o trabalho é legal. Legal, eu estou aqui, tudo é legal. Portugal tem mais de 800 mil emigrantes e a tendência é crescente. As primeiras impressões que eu tenho daqui é que é muito sujo. Além disso, tu tens umas quantas tendas espalhadas só aqui na Praça Central e outras quantas nas arcadas, por exemplo, aqui do Centro Comercial e assim. É domingo de manhã, não há muitas pessoas na rua. Há o contrário daquilo que nós esperávamos. Agora é ver o que é que o dia nos reserva. Olha, parece que estão a vender qualquer coisa ali à frente. Ah, agora, bora lá ver. O que é isso? O que é isso? Eles ofereceram logo sem... Nós estamos que não tínhamos dinheiro agora aqui. Eu tipo, ah não, tranquilo, dás-te depois. Realmente? Ah, sim. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Está muito quente. Pois, veste logo isso tudo. Mas é bem bom. Está quente, está quente. Está quente, mas é bom, é só. Está muito bom. É tipo, é típico de Índia? Sim. Vocês são de Índia? Sim. Ok, ok. Obrigado. Você está gostando de ir para você também? É bom? É bom. É bom. Desde quando você chegou aqui? Há mais de um ano que eu estou aqui em Portugal. Ok, ok. Você gosta de Portugal? Sim, é muito bom. É um bom país. Se você perguntar, eu sou portuguesa, posso comer um alimento, mas eu não tenho dinheiro? Confia-me, todos vão te dar. Em todo país, nós temos dois tipos de pessoas, bons e bons. Ele vai dar tudo para fazer você satisfeita, porque em nosso alimento é chamada Moussaf. Algumas pessoas são bons, eles podem apreciar nós. Ok, você está fazendo coisas boas, ok, você está ganhando você. Você está fazendo coisas boas. Então, em Coréia, ele diz que estrangeiros vêm para ele, dê-lhe tudo para fazer ele satisfeita. Para os indianos, isso é normal. Não é muito bom. Para mim, isso não é chamada Moussaf. Para os europeus, como você vê, os europeus não consumam tanto de espice em relação aos indianos. Isso é o mais 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 que eu tenho feito até agora. Realmente? 500 anos atrás, Portugal foi de aqui para a Índia, por boat. Goa. Sim, só por causa das coisas boas. Mas isso é muito normal. Você pode dizer que é a primeira fase de boas boas. Epa, estás a apagar o fogo? Só assim. Trouxe um litro e meio e já vai aqui. E tens aqui vários negócios de rua, tens aqui um mini mercado. E não é só. Há quanto tempo é que não cortas o cabelo? Quase. De fazer aí um corte à indiana, olha aí, atrás. Mas eu já não corto o cabelo, tipo, desde o último vídeo. Tipo, foi a última vez, então. Mas outra vez em vídeo? Estás a precisar, olha, está aí o nosso amigo. Está? Ah, look at him. Você quer ir aqui? Sim. Você pode ir aqui. O que é o melhor? Sim, nós temos um dos meus amigos, ele está aqui, ele está muito bom. Então, sim, o que é o melhor corte à indiana que eu posso fazer aqui com você? Olha só, ia puto. Bora lá isto. Está. Está a ficar bom, não? Acho que está, mas ainda falta muito, né? Falta lá, ainda tens as malas no cabelo. Vai sair daqui com motos. Achei de pressa. Então hoje é só domingo. Não vou por exemplo. É normal. Todo dia trabalho, todo dia. É uma máquina. Bom dia. Bom dia. Esse cabelo já foi. Olha, eu também fico no fio mesmo. Até você costuma vir aqui muitas vezes? Aqui? Sim. Até eu moro aqui em cima. É um indiano, é um indiano à manhã. Quando é que compraste a loja? É que foi a outra hora. Está bem? Eu quero que a minha escolha. Deixa eu ver, eu gosto de pentear assim como tu fazes ao teu cabelo. E se terminar só assim agora? Fica bem ou não? Falta muito cabelo, hein? Isto está a ficar muito fixe. Não sei, se calhar tiravas aqui e fazia um efeito de lado ou não. Outra vez, homem novo. Quer ver a próxima? Não, isto é meu. Não, não é? Estou a ver? Pá, muito fixe. Não, não vês ali e olhou o certificado. Está aqui o certificado. E no final parecia um ator de Hollywood. Muito obrigado. Muito bom. Um abraço. Tchau, tchau. Bom cabelinho cortado. E agora o objetivo é desafiar-nos. A convenção estranha a deixar-nos almoçar com eles. E pula-te, olha. E vai ser tu a resolver o desafio. Eu? Não sei. Vais-me tudo a ajudar. Vais-me tudo a ajudar. Olá, pessoal. Desculpe. Eu e meu amigo estamos fazendo um desafio. Isso consiste em... Estarmos tentando ter uma experiência típica indiana. Para ter uma típica indiana. É possível fazer isso com você? Sim, desculpe. Não? Tudo bem, obrigado. Sim, eu vou terminar o meu ator. Tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Muito obrigado, galera. Obrigado. Obrigado. Eu sou meio cheio, mas posso recomendar-te em algum lugar. Você quer alguém nos reunir e ter um almoço? Eu estou tentando convidar alguém na rua, como um estranho, que eu não sei, de onde. E tentando convidar-o a ter um almoço com nós. Eu gostaria de fazer isso, mas eu estou em um rosto. Ah, certo. Você vê que temos aqui um balão de swing, mas acho que vai ser muito difícil escolher, na verdade. Sim, sim. Você pode encontrar-o também, de Bangladesh e de Pakistan. Ok. Não sei se é na Índia, mas eles têm. Isso é típico. Acho que vou apetir para pai, é que eu gosto de sopas. Pedimos isto para entradas. O Martín vai pedir-me um bife de kebab. Eu tenho a certeza que isso é bom, portanto. E daqui eu sinto mesmo que isto está bué da picante. Sinto o cheiro a picante. Mas eu vim aqui, eu vim aqui para comprar algumas coisas. Então, quando os animais são mortos ou mortos, por nome de Deus, então é Holanda. Como toda semana eu vim, uma vez. Então, eles vim especialmente para o carne, e para algumas delas. Mas eu não vivo neste particular área, eu vivo um pouco longe. Há uma razão para encontrar uma reunião, mas é que as pessoas estão vivendo aqui. Eles vim aqui, especialmente para encontrar alguém, ou para o frio de frio, ou para comprar alguma comida halal ou halal, é só isso. E se alguém vim da outra parte do Porto, eles podem ver, este lugar é bom. Entretanto, acabámos agora de almoçar, e o Mohamed está aqui. Ele tem de ir embora, mas ele disse que antes de ir, ele quer-nos dar umas coisas típicas do país dele. Então, nós aceitámos e vamos. Então, eu vou oferecer-vos alguns suíços de Bangladesh. Ok. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Ok, muito obrigado. Faz lembrar brigadeiros. Tipo, brigadeiro de esclato branco, esclato. Você acha que é um tabu? Não gostar. Pai, isto é doce, então acho que tem todo o potencial. Ele está oferecendo-te uma... Realmente, como você acha? Ele está oferecendo-te uma... Obrigado, muito obrigado. Obrigado, porque eu disse que estou trazendo guests. Todo mundo mais religioso, você vai encontrar que o Porto é mais humilde, mais humilde, mais humilde, mais humilde, mais humilde, mais humilde, mais humilde e mais humilde. Se alguém é um estrangeiro, você pode ir à casa e comer sua comida. Sim, é super simpático. E é por isso que eu digo que você deve ir para Bangladesh. As pessoas são muito amigas, muito hospitais. Vocês são muito bem-vindos. Sim, sim, sim. Nós já sentimos isso hoje. E é por isso que eu não sei, ele também disse que os portugueses são amigades. Tá certo ou não? Sim. Você não se sente amigades? Portugueses são bons. Sim, bons. Muito bons. Você vê? Uma coisa que eu não percebo é, onde é que andam as mulheres? Não se vê nenhuma aqui na rua. Então, o ponto é, por isso que não encontramos muitas mulheres indianas, por exemplo, aqui na rua. Eles ficam em casa ou é só porque eles não vêm com seus filhos, por exemplo? Muitas mulheres moram em casa, não gostam de trabalhar. Eles ficam em casa para cuidar de casa, cuidar de filhos? Só um pouco de mulheres estão trabalhando aqui. No meu país existe a mesma situação. Não estão trabalhando em empresas e em outros lugares. Talvez 20% estão trabalhando e 80% estão vivendo em casa. Bom novo dia, estou de volta ao Martimunis e hoje é sexta-feira. Dia onde as pessoas se juntam para rezar na Mosquita. Então, hoje é um dia importante, pelo menos aqui dentro da comunidade. O que você acredita? Cristian, você vai à Charles no sábado, vai à Mosquita no frio. Isso é diferente, nada de espacial. Nós oramos todos os dias cinco vezes. Oramos, o que chamamos de... o muslim significa submissão. Submissão, você vai a vontade de Deus. Se você for ir ao país muslim, você vai encontrar que o frio é um férias. É, e de facto a fila é mesmo grande. Dá pra perceber que depois da entrada o pessoal deixa os sapatos à porta, porque tem de ser tratado descalço. Ai, tem uma emboia de gente, tem uma emboia de gente. O que é isso? É muito importante. O que é a capa do livro? Você está coberando o seu corpo, isso é tudo. Mas de facto, não há aqui nada que neste momento que me diga que estou em Portugal, ou em outro país de Europa. Entretanto, quando eu estava agora a passar aqui na rua, houve um senhor que me chamou e tinha me acordado há pouco, estava-me a deslocar para outro sítio e ele só me estendeu o braço a oferecer chá, um chá típico aqui indiano. F***ing f***! Mas isso é bom, isso é bom. De repente, o amigo que estava com ele também me ofereceu ali o que ele estava a almoçar e de repente ficámos ali os três à conversa, sentados a comer, na verdade é que foi o meu almoço, que eu comi bastante, ainda sobrou. Tem pedido de ser picante. É muito mais caro? Não, normal. Para as pessoas portuguesas, é muito mais caro? Sim. Ah, ok. Com uma simples abordagem, ficámos ali a conversar, a trocar ideias e, pá, meu, muito bom, meu, muito bom, na verdade, se eu quiser. Neste vídeo, eu experimentei de perto o cotidiano desta comunidade, provei coisas diferentes, é uma folha, parecem sementes, meu, coisas que não gostei, foi bem recebido, Parece que o meu pode ter outro almoço. Bem tratado por quem o abordava. É impressionante a hospitalidade das pessoas aqui. Conheci de perto uma realidade diferente. E ali em cima tens uma mosquita, e ali tens outra. Fiz coisas das quais me arrependi. Não gostei nada, já cortei de novo. E deixei outras por fazer. Soube agora que não vai haver jogo, que as pessoas vão começar a recolher por causa da manifestação de extrema-deira até que vai haver amanhã. No final, leva comigo mais uma série de histórias, junto de uma comunidade diferente e particular. No teu ecrã estão a passar outros vídeos. Subscreve o canal e nós vemos-nos no próximo. Até mais.